Aqui e agora, oferecimento Zantex Aviamentos, Jerônimo Câmara 1239, Fone 2310078, Cuscuz Sinha, o sabor da roça em sua mesa e... Toda equipe que faz a TV Ponta Negra sente-se frustrada de ter sido impedida de mostrar ao povo um momento pleno da democracia no nosso país, o debate entre os candidatos. Ao mesmo tempo, deixa aqui o seu repúdio por ter sofrido a mais aberrante situação que um órgão de comunicação pode enfrentar, a censura. E o pior, pedida por um parlamentar que deveria fazer da democracia a sua maior arma de defesa. E ontem, no início da tarde, o jornalista João Leite Neto foi ao TRE e conversou com o coordenador da propaganda eleitoral. Veja como foi. Neste caso, eles entraram alegando ao senhor, claro que o senhor tem que tomar de verdade um proveito contrário, que eles não haviam sido documentados. É por isso que a Ponta Negra tem cinco dias para apresentar, para se defender. A assessoria do candidato do MPL recebemos, dia 10, se não me engano é um jornalista específico que eu não conheço. Então, para nós, até então, o relato cumprido. Depois, no dia 11, uma reiteração, dia 12 de novembro, às 12 horas, às 12 horas, às 12 horas, na jornalista de Andrade Henrique Al, que está presente às 11 horas da manhã e tal, recebemos que aqui assina o G.C.B. 12 do Parasquenso. E a terceira via fax, que é assim e tal. Naquela reunião, a assessoria da Tempica, porque eles me deram essa determinação, que eu justificava na carreira. E eles cumpriam a determinação, praticamente, inclusive, em erro do tribunal. Mas, sim, isso aí é matéria de prova para a Ponta Negra levantar isso daqui a cinco dias. Ele tem cinco dias para dizer isso. Certo. Isso, não é isso? Porém, o Parque está acostumado. Não, ele está acostumado, porque como trata-se de uma medida cautelar, como não está dizendo, então a justiça toma decisão e manda citar a parte, que no caso a Ponta Negra, ela tem cinco dias para contestar isso aí. Então, aí é que ela vem com a matéria de prova dizendo sim. Agora, nesse caso, aí que é minha pergunta. O mal já foi causado. É, porque foi concedido um aliminar, né? Exato. Porque aliminar, a matéria de eliminar, é inlínea, como está dizendo. O juiz aprecia, pelo menos, como se diz, é uma palavra latina, fomos bons júris, a fumaça do bom direito. Então, não é, você não tem que descrever isso com detalhe, porque o mérito vai ser visto depois. Porque nesse caso, na forma como a alegreira, ficou uma situação meio constrangedora lá, que nós não podíamos nem sequer anunciar, como está aqui, eu chamo de apresentar em virtude de uma liminar concedida do Tribunal Federal, nem isso pudemos fazer. Então, todo o telespectador ficou senciado no seu direito de informação. Então, nós precisamos, agora, no horário noturno, explicar. Agora, em virtude, deixamos apresentar o debate na hora do almoço. Agora, a coisa que eu saí, eu não posso me pronunciar sobre isso, né? Está bem entendido, né? Porque aí, eu acho que cabe, no caso, a assessoria jurídica da emissora, examinar até que ponto vai eliminar, né? Exato. A abrangência da liminar. Não me cabe, como magistrado que decidiu, não me cabe dizer aonde vai. Mas, sim, a assessoria jurídica da emissora. Porque aí, quem vai examinar, até que ponto isso aí, né? É, o entendimento, a maior, eu fui nesse sentido, que se restringe o horário do debate, que foi respeitado plenamente a decisão. Porque, senão, a liminar não termina. Então, a gente fica dois, três, quatro dias sem poder dar explicação da espectadora. Esse é o ângulo do século. De qualquer forma, muito grato. Nós estamos aqui, né? Prazer, felicidade, disponha também em São Paulo, disponha da gente lá. Muito obrigado, hein? Até logo, senhor. Aqui, o João Leite Neto, do SBT, que conversou, há poucos instantes, com o juiz Galdino Bisneto, que concedeu uma liminar para que o debate não fosse realizado ao candidato deputado Henrique Alves. Pela sua conversa, João Leite Neto, que você teve com o juiz, o que foi que deu para captar dele? Bem, ficou muito claro na conversa que nós tivemos com o doutor Galdino Bisneto, que a autoridade, no caso, ele, juiz, e o tribunal foram induzidos em erro. Porque nós mostramos a ele, acabamos de mostrar, nas provas de que a assessoria do candidato Henrique Eduardo Alves foi notificada. Eles alegavam no pedido de liminar que não haviam sido notificados. E aqui está, o recebemos no dia 10, no dia 10 do 11. Por um excesso de zelo, foi passado também, na mesma data, um fax. Mais do que isso, e eu mostrei agora ao doutor Galdino, foi uma segunda carta, expedida também para a assessoria Henrique Eduardo Alves, confirmando a data do dia 12. E no dia de hoje, pela manhã, foi uma terceira carta que recebemos, assinado, isso aqui é do dia 11, por exemplo, assinado por Giane Mendoza. Então, estão todos os recibos. Se eles alegam na liminar ao juiz que não foram notificados, e que nós estamos fazendo prova de que foram notificados, o que ocorreu? A assessoria induziu o tribunal em erro. E baseado nessa informação errônea, é que o tribunal concedeu a liminar, suspendendo o programa, e nós não pudemos, no dia de hoje, apresentar o debate. Nós esclarecemos isso ao juiz, o juiz entendeu, leu, e determinou, então, que nos próximos cinco dias, como é de lei, a gente recorra. Porém, nesses cinco dias, o mal já foi causado. Ele já tem passado a eleição. Já passou até a eleição. Então, não nos adiantaria recorrer. Então, a nossa presença hoje aqui, no tribunal, era mostrar ao juiz, uma vez mais, a isenção da TV Ponta Negra, a maneira respeitosa, ética, imparcial, que agiu. Estão aqui os três documentos, para ficar isso muito bem claro, encaminhados à assessoria, mostramos isso ao juiz, para que, em outras oportunidades, eles não usem o tribunal, politicamente a seu favor, como usaram. No Tribunal Regional Eleitoral, Hermetide Souza, aqui, agora.